Fala pessoal, muito bom dia. Nossa cara, como fez frio essa madrugada. Deu 10 graus, acordei com muito frio, só olhei o celular assim, tava 10 graus, cê é doido, só deu tempo de puxar ali o cobertinho que eu tenho, frio demais. Música Depois da luta, hoje vamos a caminho de Picun a Lafu, alguma coisa assim. São 100 quilômetros, eu tô dando uma apressadinha no passo porque eu tenho que chegar em Barilucci dia 18, hoje é dia 13, e ainda temos mais ou menos 400 quilômetros. O bicho vai pegar certamente, cê sabe, mas é isso mano. Paradinha aqui no posto de gasolina, só pra dar uma restabelecida na alma, que o vento hoje tá cabuloso. Música 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 Comi umas empanadas que ontem eu ganhei, e ainda ganhei 500 pesos cara, pô muito bom, comprei uma coquinha no posto. Estou trocando a coca pela água gasificada, mas um pouquinho ali. Então hoje eu me dei esse luxo aí de tomar uma coquinha gelada. O vento deu uma diminuída, deu uma animada no pedal, e vamos seguir em frente. Mas a gente roda aí hoje os 100 quilômetros. Música Música Cara, olha que bicho engraçado. Música 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 Olha o horizonte lá, a montanha. E tudo pano aqui, tá? Aqui, ó. Você é louco. Pano e reto. Tem um ditado lá em Floripa, segue reto toda a vida. E eu tô seguindo. Não tem uma curva. Se vocês olharem aqui, ó. Pela GoPro não dá pra ver. Olha aí, ó. Ué, essa garrafa aqui, velho. Pô, eu botei gelo ontem à noite. E descongelou metade do gelo só. E preserva a água geladíssima. Cara, um dos melhores investimentos aí da viagem. Ó, cara, esse aqui, mano. Meu Deus. Paguei caro. Paguei 120, ó. Nessa garrafa aqui. Mano, 120 pra uma garrafa, irmão. Pô, eu pensei, mano. Será que vai esse aqui mesmo? Vai pela fé. E não tô me arrependendo. Pelo contrário. Acabou de engraçado. Eu tô mandando a água gelada. Daí alguém vem, me dá água. Que tá mais ou menos. Eu boto dentro dela. Fica geladinha. Pô. É tipo uma geladeira numa garrafa. Uma curiosidade aqui. Que raramente você vai encontrar gado. Assim, ó. Eles não criam gado assim. Eles são bem jovens. No Brasil criam até bem mais velhos e tal. Aqui eles já matam mais novos. Ó, são bem novos esses. Eles perdem 40% de carne. Que eles matam mais jovens. E eles criam em lugar fechado. Pro gado não andar e a carne não ficar dura. Só frisando aqui. Não é algo que eu acho legal. Só passando aqui a realidade, né? E o que acontece mesmo. Mas, enfim, é isso. E continuamos lá. A Ruta vazia. Lá tem um lago. Lá longe. Tem água. Aqui tá fresco até. Não tá tão quente hoje. Mas aqui, ó. Só areia. Mato seco. Eu acho que você quer passear, meu parceiro? Não tem nada de água. Tudo seco. Olha só, cara. Que loucura. Nem o vento vai diminuir. E aí, o vento vai diminuir. Pessoal, cheguei no camping. Aqui tudo tem um tema de dinossauro. Não sei porquê. Deve ter achado algum fóssil aqui. Vamos ver. Aqui é 1.500 pesos. Tentar desenrolar e tal. Mas, pô. É tipo uns 22 reais, cara. É barato. E tô cansado demais, mano. Cansado demais. Bom que aqui tem um wi-fi. Que dá pra... Já trabalhar nos vídeos. Que passa, amigo, ó. Que passa. Ô, rapaz. O camping aqui tá muito barato. Tem até quadra de tênis. Quadra de futebol. Eletricidade. Ali tem um restaurante. Que tem um wi-fi. Eu vou montar a baraca por aqui. Que como eu preciso editar os vídeos e tudo mais. Eu preciso de wi-fi. Só o 3G não é suficiente. Então eu vou aproveitar hoje. Descansar. E trabalhar. Vai ser ótimo. Isso aí, galera. Eu volto quando tiver preparado alguma coisa pra comer. Ou, sei lá. Não sei. Vamos lá, galera. Vamos preparar. A especialidade da casa. Arroz com letirra. É, claro. Faltou os ovos. Mas eu não tenho nem força pra peidar, irmão. Imagina pra ir no mercado e passear. Então, vai ser letirra com... Com... Com arroz. Mas nada. Estadinho. Eu já tô me superando. Fazendo comida. Isso aí, louco. Senão eu ia comer ali. Eu tenho... Uns milho ali. Um negócio de milho. Ia comer já era. Um abraço. Só que, pô. Eu preciso de comer bem, cara. Tô até... Tô até ruim, cara. Tô ruim. Bom, é isso aí, pessoal. Comi, cara. Pô. Deu aquela revigorada. Já armei a barraca. E... Bom, amanhã eu filmo mais pra vocês. Espero que vocês estejam gostando dessa minha volta argentina. Desse novo início do projeto rodando a América do Sul e indo até Ushuaia. Não deixe de se inscrever no canal. Deixar seu like. Isso me ajuda demais. Valeu, falu e fui!